Então vamos lá Ele vai dar esse alerta aqui Que é obrigatório eu fechar o Visual Studio É recomendado fechar o Visual Studio Para poder fazer isso aqui Beleza, ok Eu vou clicar aqui então Para que ele possa repetir o procedimento Beleza Aqui ele vai me dar a opção de Modify Deixa eu até subir aqui Porque vai ficar ruim para vocês verem Modificar, reparar ou desinstalar Eu quero fazer uma modificação Quando eu clico em Modify Ele vai me mostrar aqui opções Que eu não tenho ainda instaladas Então eu vou instalar aquilo que eu não tenho O que eu vou precisar aqui na verdade Vai ser desse Cross Platform Que é o que eu estava falando Para desenvolvimento mobile Então eu vou marcar essa opção Clicando aqui E vou clicar em Next Para que ele então instale esses recursos para mim E vou clicar em Update Pode ser que ao instalar o seu Visual Studio Você tenha marcado tudo Geralmente eu faço isso aí Eu só não deixei ele aqui Com tudo instalado Justamente para mostrar isso Porque se você não tiver instalado lá Não precisa desinstalar todo o seu Visual Studio E instalar de novo Você faz esse passo a passo Que eu fiz aqui E vai instalar as plataformas necessárias Para desenvolvimento mobile Aqui vai demorar um pouquinho Eu vou dar um pause E assim que isso acabar de carregar Eu já retomo a aula Então vamos lá O meu demorou aqui cerca de duas horas A internet está um pouco lenta Então ele demorou um pouco mais Para poder baixar aí O que precisava E após acabar É só você clicar aí Em fechar E abrir novamente o Visual Studio Abriu novamente o Visual Studio Vem aqui em Novo Projeto E aqui dentro do Visual C Você já tem que ter A opção de Cross Platform Aqui Habilitada Então é isso que aconteceu Como eu falei para vocês Como o meu não tinha instalado Na instalação do software Eu posso acrescentar E adicionar essa opção depois Inicialmente eu não ia precisar dela Então eu não instalei Agora eu vou precisar Para poder programar aí Para apps Aqui vai ter várias opções Que eu trato aí No curso de Xemini Eu não quero entrar em detalhes nisso Então vamos selecionar O que vai ser ideal para a gente E o que eu aconselho para vocês Que é para que você possa desenvolver Um projeto Para iOS, Android e Windows Phone Então você vai selecionar Essa opção aqui Essa terceira que é o Blank App Aplicativo em branco Xemini Forms por Table E aqui você dá um nome Para a sua aplicação Eu vou chamar de Alunos App Beleza Então Alunos App Que é o aplicativo Que nós vamos fazer aqui Para gerenciamento de alunos Depois você pode aplicar Qualquer outro tipo de gerenciamento Qualquer aplicativo para cadastro Então a partir disso aqui Que eu vou estar mostrando Você vai conseguir desenvolver Bastante coisa A ideia principal também É o seguinte Principalmente para quem vem acompanhando Os cursos de ASP.net Onde nós fizemos um sistema financeiro E o ideal aqui É você acompanhar esse curso Para que você possa também Depois desenvolver um aplicativo Para aquele sistema financeiro E para outros sistemas Que nós havíamos desenvolvido Em ASP.net É só você fazer a parte do API Que eu mostrei para vocês No curso de gerenciamento de alunos Com ASP.mvc No módulo anterior E você tendo feito A parte de API Que é para salvar Para fazer os recursos Que eu vou estar mostrando Aqui no desenvolvedor do curso Você já vai conseguir De forma fácil Montar o seu aplicativo Vou clicar em OK Vamos deixar ele iniciar Ele vai criar o projeto Demora um pouquinho Para criar esse projeto Porque ele tem que criar Diversas classes Justamente para manter Os três tipos de plataformas Que eu citei Então vou dar pausa Enquanto ele carrega aqui E já retoma Então carregou aqui Se abrir essa telinha Explicando alguns passos Pode fechar Isso para a gente Não vai interessar Aqui se você tiver Algum dispositivo Mac Também você pode Adicionar Mas não vou mexer com isso Ele vai dar um erro De instalação do pacote Mas é só algumas informações De versão de NetFramework Isso a gente vai entender Um pouco mais Adiante também Na parte de publicação dele Então pode fechar também Não precisem se preocupar Quanto a isso aí Ele vai abrir Essa tela de inicialização Eu vou fechar ela Vou deixar só a classe principal Que é essa app.cs Já já também vou falar Um pouco sobre elas Para quem acompanhou Os outros modos de Xamarin Já entende aqui Essa estrutura inicial Nós vamos ter aqui Um Portable Que é o padrão Primeiro Depois nós vamos ter Um outro projeto Que é para Android Esse app droid Depois um outro Que é para iOS E aqui nós vamos ter Para Windows Phone É simples Então aqui o primeiro Ele atinge Qualquer tipo de plataforma E aqui as plataformas Independentes Separadas Eu só tenho um celular Eu só tenho um celular Android Então eu só vou poder testar Em um aparelho Android Se você tiver aí Um aplicativo para iOS Ou Windows Phone Você vai conseguir também Testar diretamente neles Eu vou mostrar aqui Como que a gente faz Vai precisar baixar aqui De acordo com o tipo de aparelho Igual o meu é da Samsung É só eu colocar Driver USB Samsung No Google E eu consigo baixar o driver Que eu vou precisar Isso eu vou explicar Um pouco mais Com calma Nas aulas posteriores Onde a gente vai trabalhar Então esses testes De inicialização Essa abertura primeiro Do aplicativo Para que tenha isso funcionando Ou seja Em um AVD Aqui no emulador Ou no próprio aparelho mesmo